Nada a ver mano, nada a ver, nada a ver Nada a ver Inteiro Cartola Muito obrigado pela inscrição, aí tamo junto Mega jogos Novo aqui, me inscrevi Like, tamo junto mano Muito obrigado aí, mega jogos Muito obrigado pela sua inscrição aí Sim, eu jogo outro jogo, sim Eu jogo Free Fire, não, não jogo Free Fire não Free Fire faz muito tempo quando jogo Sou um noob Tenho jogado Fortnite e GTA Basicamente são os jogos que eu tenho jogado Mas não com tanta frequência Eu sou meio noob, então Tenho que considerar essa parada Comecei a jogar quando? Pouco tempo, não tem tanto tempo Eu meio que obtive o meu OPC recentemente, tá ligado? Eu nunca tive tipo uma coisa de jogar game Eu já tive um SEGA Não fiquei com ele nem 3 meses Bom dia arrombado, qual é a boa? É brasileiro ou não, eu sou brasileiro? Sou um sancano Eu obtive o meu OPC Eu obtive o meu OPC não faz nem 3 meses Então, tempo ao tempo todo tem jogado Rolê ITJ, tamo junto Manda um bom dia pra mim Ficar feliz Bom dia, Maria Solidária Bom dia, bom dia Bom dia, boa tarde, boa noite Seja conforto, tenha um dia feliz Tamo junto aí Alexandre, ele reage a Marcelino Francesco no Brasil Deixa lá vir achar um vídeo mais interessante Marcelino Francesco no Brasil Marcelino Fran Sabia que vamos virar jacaré Sei não, mano Fala aí, que porra é essa de Que porra é esse de virar jacaré Que porra é esse, mano Calma aí Qual seria o vídeo que vocês querem que a gente reage Do Marcelino Francesco aqui Caraca, eu tô sem grana Senão seria membro do canal dele Eu tô sem grana, mano Qual é o vídeo? Vocês querem que a gente reage O canal do Marcelino Francesco aqui 50 reais, o que comprei? Vamos ver esse aqui O que dá pra comprar no Brasil com 50 reais? Caraca, 50 reais convertendo pra moeda Moçambicana Vamos lá converter essa porra aqui Real e MZ 50 reais Dá pra dar quantos paus com 50 reais? Um real tá com 14 Tá com 14 14 metricais Então dá pra comprar o que? No Brasil com 700 metricais Basicamente 50 reais são 700 metricais Dá pra comprar o que com 700 metricais no Brasil? Pá, vamos ver isso aqui Mais um vídeo Aqui é o Marcelino Francesco Falando diretamente de Curitiba No Paraná Hoje pessoal Eu vou levar vocês pra rua Comigo Vou sair agora São quase 2 da tarde Vou almoçar E depois do supermercado Mano, o Marcelino Francesco tá bonitão Tipo O Brasil tá com um clima que tá deixando ele bonitão Tá ligado? Tá bonitão Vou voltar lá pra Moçambique Como? Gatunix mano Vou comprar umas coisas que faltaram Quando eu fiz a compra Assim Aí rapaziada Provavelmente Eu Leve este vídeo aqui Esse vídeo aqui Compras Comprinhas Num supermercado Eu transformo Tipo É um vídeo Eu faço react pro canal Então Salve YouTube Todo mundo tá vendo esse vídeo aqui Isso foi um vídeo gravado Na live do TJ Então Tamo junto aí Quem quiser ganhar salve aí Já diga salve Que eu vou mandar salve pra geral aqui E esse vídeo Essa parte Desse trecho desse vídeo Provavelmente Vire vídeo Pro canal aí Ok? Tamo junto Vamos continuar aqui Para Manter aqui em casa Durante este mês Só que faltaram algumas coisas Fui notando Com os vídeos E vou aproveitar Para tomar algumas coisas E levar vocês aí comigo Tá bom? Agora no começo do vídeo Eu pedi que deixem aquele like Sempre por que leste Para que eu continue Com essa moral Aqui Vou deixar esse vídeo aqui pra vocês Mas eu vou pedir desculpa Porque neste vídeo Poderão notar Que a qualidade está Reduzida A qualidade de imagem Isso porque estou usando Uma câmera alternativa Para evitar sair com o celular Ou com a minha câmera principal A rua Duma câmera SJCAM De menor valor Porque aí se perder É prejuízo Nego Tá como é de ser roubado A câmera mano Mas é isso aí mano Melhor que prevenir Melhor prevenir do que remediar Acho que eu falei correto Mas é isso aí mesmo Previna aí Ô pai Tamo junto Seria ruim Saber que o Marcinho Que o Marcinio fascista Foi roubo no Brasil Tá ligado Então chega de papo Vamos à rua É nóis Agora são 14 horas e 16 Vou deixar aqui o celular Mano o Marcinio fascista Usando iPhone Isso aqui Parece iPhone E vamos aí É iPhone Parece iPhone 8 8 ou 10 Paral aí na varanda Para pegar sol E as roupas Secarem completamente Parece a minha cidade mano A minha cidade é instável Pra cacete mano Você tá lá de boas Lavou Tá sendo moçozão Tá sendo moçozão Tu lava Estende Tu entra pra dentro de casa Pá de repente Tá virando chuva Apesar de bobo A chuva espera tu lavar Pra depois cacete mano Pior que só acontece desse jeito Então vamos agora Vou deixar lá Então bora lá pegar sol Porque o dia de ontem Eu nem saí a rua Nem peguei sol Pessoal No meu outro vídeo Eu mostrei pra vocês O calçadão Se você não viu É só clicar aí no card Pra acompanhar o vídeo O calçadão começa aqui Na avenida Presidente Faria Aí tem os pontos de ônibus Aqui táxi Aqui os correios E aqui Universidade Federal do Paraná Então eu vou a este lado aqui Onde tem o restaurante Pra comer É aqui o restaurante Onde eu comi ontem E vou comer hoje novamente Rango pesado mano Tem feijão Tem dois tipos de arroz diferentes Um colorido e um branco Tem salada Isso parece frango empanado Mano Frango mesmo Responsa Tô saindo da galeria E aqui onde fica o restaurante Onde eu comi Hoje tá Tudo fechado já Sábado Poucas lojas abriam É maior fome mano Também eu fiquei com fome agora Hoje eu comi tão bem Tão à vontade Isso é porque eu deixei o celular Em casa Porque é comum agora Em todas as refeições Tipo A tarra aí no celular Só comer Já que tô sozinho Né Só meter celular Só comer Então nem dá pra sentir Assim a 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 Mano Olha a mensagem De Nego Mano A 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 Fiquei curioso Como assim famoso O prato de pedreiro Quer dizer que o seu pedreiro Come essa parada Mano Isso foi Isso foi Foi ruim Mano Isso foi Pedeiro come muita comida Tipo Este muito prato Sai 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 É É Ele vem desse jeito Mano Já acabei o prato Já tô Cheio Agora Diferente de ser Comer Saborear A comida É Isso aí O celular Às vezes Atrapalha Agora Eu vou para o mercado Onde vou comprar As coisas Que preciso E já Já eu filmo Mais para vocês Beleza Mano O Brasil é bem bonito É O edifício é muito grande Essa parte É meio parecida Com 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 Aquelas Parece Construções Romanas E quase Em todas As praças Que eu passo Vejo Algumas Estátuas E Homenageando Algumas Personalidades Esse aqui É o Professor Vitor Do Amaral Feliz Foi Professor Diz Como Vejo Parar Aí Tá Com Sua Mãe Pô Tá Com Tô Mãe Comer Depois Andar Não É Uma Boa Ideia Mano Sentei Fazer Decisão Já Tua Sentir Pontadas Aqui Caraca Mano Sei bem Como É Comer Assim Mano Eu Vejo Tem Vez Que Como E Sinto Pontadas Mano Meio Que Esse Gê Eu Não Tô Com Tanto Assim Mano Olha 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 A barriga Nossa Tinha A barriga Não Saiu Tanto Assim Praça Santos De Andrade Parece Que a Prefeitura Faz Um Bom Trabalho Todos Os Lugares São Mantidos Bem Limpos Aqui Lugares Públicos Tem Aí Os Homens Da Praça Santos Andrade Tem Aqui O Teatro Guaira Que Me Parece Estar Encerrado Aqui Não Sei Se Pela Pandemia Mas Assim Tem Uma Arquitetura Muito Bonita Gostei Muito Se Bem Que Os Caros Do Brasil São Meio Parecidos Com Caros Aqui Tipo Marcas Caros São Meio Desse Jeito Assim Tipo Tem Esses Caros São Meio Famos Aqui Também De Dura Algo Bem Diferente Teatro Guaira Mano Os Caros Lá São Muito Parecidos Com Caros Daqui É Uma Cidade Que É Muito Fria A Diferença É Que A Gente Cruze Pela Mão Direita E Vocês Pela Mão Esquerda Tá Ligado A Diferença É Essa Segundo Que Comendam No Canal Dizem Ser Que É A Capital Mais Fria Do Brasil Então Esse Solzão Já Vindo Porque De Noite Eu Tenho Passado Muito Frio De Comprar Manta E Junto Com o Lenzol Pra Eu Me Aquecer Um Pouco E Depois De Alguns Minutos De Caminhada Avistei Aí O Mercado Do Rama Que É Mercado Onde Eu Vou Comprar As Coisas O Que Eu Vou Comprar Deixa Eu Ver E Estou Andando Na Ciclosia Amo Ver É O Marcino Vai Se Está Gostoso Mano Está Com Buna Grande Tudo Mais Mano Cara Deve Pegar Muita Garota Por Lá Tipo Catamon Gostoso Tá Bom Bado Mano Está De Frente De Muitos Eu Estou Magrelão Tipo Repara Escorpito Aqui Nível Escorp Aqui Agora Mas Está Bombado Aqui Você Olha Para Ele Água Na Boca Mano Mercado Aqui Pessoal Mercadorano Eu Peguei Aqui O Meu Sexto E Vou Amo Aqui Riquelman MDS Salve 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 Meu Camarada Eu Preciso Né Vou Pegar Leite 2,89 Mano Os bagulhos Elas são Meio Baratinho Isso É Leite 2,32 Mano Leite 2,89 Leite 2,89 Mano São Quantos Mercado 2,89 2,89 40 Conto No Leite Mano 40 Conto Mano 40 Pio Tchiii Tá bem barato Mano As paradas Lá são Tipo Aqui tem Um leite Da Parmalat Nós temos Muitos leites Aqui Parmalat 40 Conto Lá no Brasil É barato Né Muito Barato Mano A vida Lá A vida Lá Não é Dura Mano A vida Lá é Tipo Oh For Guys Mano A vida Lá Tipo É Family Friends Lá Ligado Essa compra Mais aleatura Que vocês Irão Ver Comprar Mais aleatória Mano Tu comprou Dois Duas 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 Caixinhas de leite Por 40 Conto Por 80 Conto Mano Nossa Mano Bem barato Tipo Quero ir morar No Brasil Tá ligado Agora vou pegar Vegetais Vou pegar Cenoura Vou pegar Cenoura Aqui Por duas Já que são Muito Grande Proverso Aqui São Cenouras Acho que cenoura Aqui é mais barato Uma cenoura Não Aqui é mais barato Cenoura Tá aí A gente deu pau No Brasil Rapaziada Deve ser uma cenoura Tipo Uma cenoura Tipo Aqui só vê Não vê Assinalado Deve ser um quilo Não sei É uma cenoura Então Uma cenoura 3,59 3,59 Dá 1 e 100 Itália Uma cenoura Tá muito caro 3,59 3,59 Dá 1 Não 3,59 Dá 50 50 Metricais É isso Mano Tá muito caro A cenoura 2 Já que são muito grandes 2 ou 3 Mano 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 Olha essa pegada Olha como ele pegou Aqui Olha como ele pega Aqui Olha como ele pega A cenoura Olha como ele pega A cenoura Mano Mano Olha como ele pega A cenoura Tá ligado Olha Olha Papel higiênico 3,99 Barato Não sei o que eu tanto olhava Nessa escova sanitária Passei um tempão olhando ela Acho que queria me certificar de que ela realmente é uma escova Achei que era o que? Hummm Hummm Eis A pergunta que vale o milhão Será que o Marcelino pensou que fosse o que? Ai 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 Quem diria eu nessa secção de supermercado olhando escova olhando esponja material de limpeza Naração nível Netflix Naração nível Netflix tá ligado? Naração nível Netflix Foda-se Um autêntico dono de casa Aê, aê, aê pessoal Marcelino tá solteiro Tá no Brasil Não sei se tá solteiro Mas tá no Brasil Já sabe fazer compra Então As turminha ai Fiquem atentos tá ligado? Fiquem atentos Salve para o Antônio Costa Aê, aê, aê Justi é Kilo de cenoura Então, então tá barato Tá mesmo nível de preço aqui Se for aquilo tá mesmo nível do preço aqui Salve para Antônio Salve para o Ninja Salve para o Wilton Tunner Aê, se for Maria também E tamo junto aí Vamos continuar aí Eu acho que Aê rapaziada Sabe esse trecho aqui Que eu tô reagindo Eu ouvi Marcio e Francisco Então vai virar vídeo Cola lá depois no canal vamos lá se tira mais uma vez ok depois a gente vê isso aí depois a gente vê esse video aí depois desse video aqui a gente vê prometo mano quase temos quase basicamente mesmo os produtos que aqui no brasil to vendo muita coisa como aqui uma tigelinha para guardar marmitex na geleira a gente usa bastante muito dessas tigelas aqui para guardar a comida sobra de comida esse tipo de coisa assim a gente usa muito esse tipo de tigela a gente coloca num num tipo sobrou caril do jantar assim sobrou sobrou feijão do jantar assim a gente coloca aí põe no congelador deixar um dia alguém usa para o pequeno almoço um monte de coisa tá ligado dá para esquentar e comer então a gente usa bastante muito dessas tigelas aqui em Moçambique não não pessoal acho que já terminei o meu mesmo era pegar alguns itens de limpeza e outros utilitários já comprei outras coisas na semana passada mas não olha Doritos no começo dessa semana mesmo tá aí produtos da Leros muitos produtos são que estão tem aqui então vou já fazer a filha aqui não não vou pegar a filha aqui para ir pagar e já ir para casa espero que tenham gostado desse vídeo só deixar aquele like básico vou mostrar aí esse coco antes de tudo isso aqui que eu peguei né pequena moça é mata bicho mata bicho é aquela primeira comida que estou comendo de manhã aquela aí é mata bicho nossa militar world tá aqui salve mano salve meu compara aí militar world tamo junto aí então estão passando as coisas por aí e agora descer vamos ver o seu ponto nossa ficou 5 anos e 42 comprinha legal hein aquela notinha de cem real aí uma pergunta que não quer calar tipo o plástico no Brasil tipo no supermercado dá um de graça as compras ou tu compras os produtos e o plástico compra separado tá ligado uma coisa que eu quero saber sobre o supermercado do Brasil aí vai aí vai aí então já comprei tudo que eu queria chegando em casa eu mostro direitinho pra vocês tudo que eu comprei e no intuito de comprar pouquíssimas coisas mas acabei comprando mais ah eu também sou assim mano do que eu preciso e comprando né ônibus nossa mano olha esse ônibus e fala se o tempo de Curitiba não é doido vocês viram quando eu tava vindo no mercado tava sol e agora já fechou todo o céu tá muito nublado e já tá começando a chuviscar agora mesmo começa a chover meu Deus eu tô com um minuto eu já chego em casa mas vou ter que comprar guarda-chuva pra sempre que eu for a sair sair do guarda-chuva é porque é muito imprevisível também pra manter a cidade verde de jeito que é Curitiba tamo aí então disseram que é grátis então tem uma coisa vocês levam vantagem mais uma vez sobre nós aqui é pago a gente tem que comprar produtos do supermercado e ainda por cima comprar o plástico a gente ainda tem que comprar o plástico então rapaziada foi mais ou menos esse vídeo espero que tenha gostado do vídeo se gostou deixa o like aí subscreva-se no canal comenta aí que deixa a sugestão de vídeo que a gente possa reagir do Marcelino Francisco então tamo junto aí acompanhe nossas lives aí você que tá vendo vídeo já gravado acompanhe nossas lives aí compartilhe ao vivo com sua família e vou deixar aqui a salve pro pessoal que tá acompanhando em direto conosco aqui o Militar World o Juninho Maria Soledade Alexandre Mega Jogos mais outros caros que ainda não tô não consigo ver o nome mas muito obrigado aí a geral e salve o YouTube tamo junto